Vamos lá? Amor dos Anjos Um, dois, um, dois Nosso amor não dá pé Pra qualquer desentendimento Vai, amém, nesse mar Ambos nos giram o mundo dentro Mesmo em dias ruins, quando tudo vai mal Sem querer encontrar um culpado Nossa paixão supera as brigas Deixamos de lado Parece que não vai ter fim É prece, amor e devoção O jeito de me seduzir Me renda em tuas mãos Eu nunca imaginei amar assim Que bom é ter você perto de mim A gente se completa tanto Não canso de dizer te amo Se demorou pra gente se encontrar Papai do céu queria caprichar Não é um sentimento humano É forte como amor Dos Anjos Um, dois, três, três Dos Anjos Descansado, um, dois, três, S Nosso amor não dá pé Pra qualquer desentendimento Vai, amém, desse mar Anjos luz Gira o mundo adentro Mesmo em dias ruins, quando tudo vai mal Sem querer encontrar um culpado Sem querer encontrar um culpado Nossa paixão supera as brigas Deixamos de lado Parece que não vai ter fim É prece, amor e devoção O jeito de me seduzir Me renda em tuas mãos Eu nunca imaginei amar assim Que bom é ter você perto de mim A gente se completa tanto Não canso de dizer te amo Se demorou pra gente se encontrar Papai do céu queria caprichar Não é um sentimento humano É forte como amor Não canso de dizer te amo Se demorou pra gente se encontrar Papai do céu queria caprichar Não é um sentimento humano É forte como amor Dos anjos Dos anjos Nosso amor Vamos lá, errei com você Um, dois, um, dois, três Diz o que posso falar Diz o que posso fazer Ó o clima Pra que a gente se entenda Assim não dá pra ficar Tá difícil viver Eu não sou nada sem você Eu não consigo Nem ligo Pro que vão dizer E se a gente quisesse voltar Ninguém vai condenar nosso amor Ninguém pode julgar Sei que errei com você Mas não posso aceitar Nada de sofrer Chega de chorar Sei que errei com você Mas não posso aceitar Mas não posso aceitar Nada de sofrer Chega de chorar Chega de chorar Sei que errei com você Me perdoar Me perdoar Diz o que posso falar Diz o que posso fazer Pra que a gente se entenda Assim não dá pra ficar Tá difícil viver Eu não sou nada sem você Eu não consigo Nem ligo Pro que vão dizer E se a gente quisesse voltar Ninguém vai condenar nosso amor Ninguém pode julgar Sei que errei com você Mas não posso aceitar Nada de sofrer Chega de chorar Chega de chorar Sei que errei com você Mas não posso aceitar Nada de sofrer Chega de chorar Com você Me perdoar Me perdoar Me perdoar Me perdoar Querer com você Mas não posso aceitar Eu não posso aceitar Não posso aceitar Eu não posso aceitar Eu não posso aceitar Um, dois, um, dois, três Dois, um, dois, um, dois, três Teu silêncio me machuca, só vou tratar E me deixa sem saber O que fiz pra merecer Não se calem, tenho medo, teu desprezo Pode até me enlouquecer Me faz mal te ver sofrer Será que outra pessoa balançou meu coração? Ou será que você quer só chamar minha atenção? Eu não quero, eu não posso nem pensar em te perder Tenho medo Você sabe que contra as crises nosso amor já superou Então disse, sou culpado, se sou eu o causador Precisamos conversar, você tem que lembrar esse segredo Só você não vê que eu te amo Que você faz parte dos meus planos Se nosso amor chegou ao fim Por Deus então me diz, me diz Você que está sofrendo tanto quanto eu Olha quanto tempo a gente já perdeu Só depende de você Só depende de você Pra gente ser feliz Será que outra pessoa balançou teu coração? Ou será que você quer só chamar minha atenção? Eu não quero, eu não posso nem pensar em te perder Tenho medo Você sabe quantas crises nosso amor já superou Então disse, sou culpado, se sou eu o causador Precisamos conversar, você tem que lembrar esse segredo Só você não vê que eu te amo Que você faz parte dos meus planos Se nosso amor chegou ao fim Por Deus então me diz, me diz, me diz, me diz Você que está sofrendo tanto quanto eu Olha quanto tempo a gente já perdeu Só depende de você Pra gente ser feliz Só você não vê que esse é o bom Que você faz parte dos meus planos Se nosso amor chegou ao fim Por Deus então me diz, me diz, me diz Você que está sofrendo tanto quanto eu Olha quanto tempo a gente já perdeu Só depende de você Pra gente ser feliz Você que está sofrendo tanto quanto eu Eu não consigo sem você Um, dois, um, dois, três, e Será que é tão difícil assim Encontrar alguém pra se amar Parece que hoje em dia ninguém mais quer saber Mas juro eu não vou desistir Sozinho eu não consigo ficar Se tua compara e eu não consigo viver Eu já tentei em outros braços Outros carinhos, outros sentimentos Mas me perdi dos teus abraços Do seu sorriso não me sai do pensamento E se volta, amor, eu não posso te perder Tocando, 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 tocando Eu não consigo sem você Eu não consigo sem você É tão difícil assim É tão difícil assim Encontrar alguém pra se amar Parece que hoje em dia ninguém mais quer saber Juro eu não vou desistir Juro eu não vou desistir Sozinho eu não consigo ficar Sem tua compara e eu não consigo viver Já tentei em outros braços Outros carinhos, outros sentimentos Outros carinhos, outros sentimentos Mas me perdi dos teus abraços Do seu sorriso não me sai do pensamento E se volta, amor, eu não posso te perder Eu não consigo sem você Eu não consigo sem você Que o nosso tranche é tão ruim Você sabe que o meu amor é você Eu não consigo mais viver A dor parece não ter fim Você sabe que o nosso amor é pra valer Eu não consigo sem você Eu não consigo sem você Sem você A tristeza é tão ruim Você sabe que o meu amor é você Eu não consigo mais viver A dor parece não ter fim É pra valer Me alucina Um, dois, três, quatro O teu beijo enlouquece O teu beijo enlouquece Meu corpo estremece Arrepia minha alma Fico em transe Perco a calma Mas quando chega perto de mim E a gente se entrega ao prazer Fico louco, você me alucina Mas me explode de tanta emoção Me queima de tanto calor Sentimento guardado em meu peito Volta Quero mais Quero paz, quero mais Quero ter você pra vida inteira Quero teu abraço apertado Quero minha doce companheira Pra ficar juntinho lado a lado Faz a nossa vida colorida Traz o arco-íris do horizonte Você é a luz do sol que brilha A água cristalina dessa fonte Vou te amar bem mais Pois você é o próprio amor Mas quando chega perto de mim E a gente se entrega ao prazer Fico louco, você me alucina Mas me explode de tanta emoção Me queima de tanto calor Sentimento guardado em meu peito Volta 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 Quero mais Quero mais Quero mais Quero mais Quero ter você pra vida inteira Quero teu abraço apertado Quero minha doce companheira Quero minha doce companheira Pra ficar juntinho lado a lado Pra ficar juntinho lado a lado Faz a nossa vida colorida Faz a nossa vida colorida Faz o arco-íris do horizonte Você é a luz do sol que brilha A água cristalina dessa fonte Beleza Por te amar bem mais Pois você é o próprio amor Lá, lá-lá-la-lá Lá-lá, lá-lá-lá Lá, lá-lá-lá Lála, lá-lá, lá-lá O teu beijo Deixa de bombeira, de papo furado Sem essa de caô, caô Digo pra todo mundo que eu sou seu namorado Adoro o nosso lance, mas sabe que eu não quero um compromisso Eu quero é me divertir Tente entender Até pode me chamar de amor Mas se cair em segredo, eu sou compromissado Se a samba me chamar, eu vou Menina vem pra roda, então tá combinado Eu vou ser o samba, cavaquinho, tambo e cuica E pandeiro vai subir O samba vai ferver Todo mundo na palma da mão Vamos juntos cantar pra valer Só faltava o banjo e o violão Agora o meu samba pegou você Todo mundo na palma da mão Vamos juntos cantar pra valer Só faltava o banjo e o violão Agora o meu samba pegou você Todo mundo na palma da mão Vamos juntos cantar pra valer Só faltava o banjo e o violão Agora o meu samba pegou você Um, dois, três Chega, eu não quero mais Não me deu valor Mas se louco, eu não vou mais voltar Chega, hoje eu quero paz Já caiu, passou, meu amor Pra você nunca mais Chega, eu não quero mais Bora passear, tirar a mão dele Chega, hoje eu quero paz Já caiu, passou, meu amor Pra você nunca mais Acorda, já era, tô fora O amor acabou Não adianta você vir me procurar Com cara de santa, me esquece Não sou de ninguém A madrugada sempre foi o seu louco Agora já era, o fora O amor acabou Não adianta você vir me procurar Com cara de santa, me esquece Não sou de ninguém A madrugada sempre foi o meu louco Eu gosto de samba Eu gosto de samba Paga bem meu pé Não soube me valorizar Eu gosto de samba Eu gosto de samba Sabe como é? Tô cheio de amor pra dar Chega, eu não quero mais Não me deu valor Mas se louco, eu não vou mais voltar Hoje eu quero paz Já caiu, passou, meu amor Pra você nunca mais Chega, eu não quero mais Não me deu valor Mas se louco, eu não vou mais voltar Hoje eu quero paz Já caiu, passou, meu amor Pra você nunca mais Segura essa besteira, seu Mariano Pagode do bom pra cair no samba BPM 190 Alô, Camilo Mariano Estatuto do Idoso Vou pra pegada A semana inteira eu esperei essa parada O tiro no samba junto com a rapaziada Minha mulherada tá na pista de montão Tá mole não Não pega nada Eu tô tranquilo, eu tô tomando uma gelada Minha patroa liberou uma anoitada Mas sem abuso eu vou com moderação O samba começou O pandeiro filmou O cavaco chorou E o mulherinho sambou E nesse bala eu vou Agora vamos lá Palma da mão Pra ficar bom O samba começou O pandeiro filmou O cavaco chorou E o mulherinho sambou E nesse bala eu vou Agora vamos lá Palma da mão Ai, 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 ai Que beleza Tem pagode, cerveja gelada E muita pegação Ai, 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 ai Tá firmeza Todo fim de semana Tem roda de samba E pagode do pão Ai, ai, ai Só porque eu pego o cavaquinho, o violão O pandeiro recorreu Pra fazer um samba Um samba Galera agita Bate na palma da mão Se liga Todo mundo Tá no tema E a rapaziada Tá tirando onda Esperando a hora Que a menina vai dançar Meu samba Faz uma gelada Põe aqui na mesa Quando ela passa Todo mundo grita Que beleza Bate na palma E vamos lá O samba vai até clarear A gente não para de batucar Bate na palma E vamos lá Quero ver todo mundo sambar Quando meu cavaco ia chorar Bate na palma E vamos lá O samba vai até clarear A gente não para de batucar Bate na palma E vamos lá Quero ver todo mundo sambar Quando meu cavaco ia chorar Bate na palma E vamos lá O samba vai até clarear A gente não para de batucar Bate na palma E vamos lá Quero ver todo mundo sambar Quando meu cavaco ia chorar Bate na palma E vamos lá O samba vai até clarear 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 Vivo por viver Vivo por viver Você é a mina Eu sou o cara O cara mais feliz O cara Quando você me diz Me apaixonei por você Meu Meu coração é só teu O cara O cara mais feliz O cara Quando você me diz Me apaixonei por você Meu coração é meu Meu coração é só teu Um, dois, três, cinco E o teu amor Um, dois, três, cinco Vivo por viver Meus dias ficam Sem sentido Seja onde for Eu vou com você Sonorizando Nossos momentos Nós dois A mente é um milhão É muita pressão É alta tensão Sobre adrenalina Nós dois O nosso segredo É muito desejo É para seu beijo Você é a mina E eu Sou o cara O cara mais feliz O cara Quando você me diz Me apaixonei por você Meu Meu coração é só teu O cara O cara O cara mais feliz O cara Quando você me diz Me apaixonei por você Meu Meu coração é só teu Vem, eu tô pra ver Melhor que você Já estava escrito Em nosso querer Houve uma conexão Que poupou meu coração Sincronicidade Afinidade Não, não sei dizer Nem nenhum porquê Me emocionei Ao te conhecer Muito louco de entender Você falou muito prazer Minha alma Eu sou o cara O cara mais feliz O cara Quando você me diz Me apaixonei por você Meu Meu coração é só teu O cara O cara mais feliz O cara Quando você me diz Me apaixonei por você Meu Teu coração é só teu Teu coração é só teu Um, dois, três Um, dois, três Lá, 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 Olhando dentro dos seus olhos quero te explicar Decidi que todo dia nos seus braços quero vadear Me perdi quando um sorriso passeou na sua boca Tentação, quando você morde os seus lábios pra me provocar Coração, tá disparado, eu tô com medo de você bifar Sedução, piquem notiz, ouvindo o som da tua voz tão rosa Mata a minha fome que eu tiro sua sede de amar Viu? Eu te prometo que hoje o couro vai comer Então por que você não para de pensar? E deixa a pera se abater Esquece tudo e tira a roupa O velho é o mar que eu quero navegar Na imensidão desse prazer Dessa viagem muito louca Então por que você não para de pensar? E deixa a pera se abater Esquece tudo e tira a roupa O velho é o mar que eu quero navegar Na imensidão desse prazer Dessa viagem muito louca Senta aqui Olhando dentro dos seus olhos, quero te explicar Decidi E todo dia com seus braços, quero vadear Me perdi Quando um sorriso tosse ou na sua boca Mata a minha fome que eu tiro tua sede de amar Eu te prometo que hoje o couro vai comer Então por que você não para de pensar? E deixa a pera se abater Esquece tudo e tira a roupa O velho é o mar que eu quero navegar Na imensidão desse prazer Dessa viagem muito louca Então por que você não para de pensar? E deixa a pera se abater Esquece tudo, esquece tudo Eu te espero que você não para de pensar? Essa viagem é muito louca Lá, 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 é ar, lá, é ar Lá, 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 é ar, lá, é ar Olha só como estou, como você deixou Meu coração acelerado, apaixonado Foram bem querer, juro que não pensei Me entregar pra alguém assim É amor, é amor, é amor Seu beijo me avalou e me paralisou Um terrorista dominado, subjulgado Como bem querer, juro que não pensei Me entregar pra alguém assim É amor, é amor, é amor Que lindo foi teu olhar No lance que me envolveu Ficou para o meu olhar Um sorriso apareceu Minha pele arrepiou Minha vista escureceu Meu coração quase parou O amor chega sem avisar Quem vacilou, piscou, perdeu É impossível controlar Se for de Deus, então valeu O amor chega sem avisar Quem vacilou, piscou, perdeu É impossível controlar Se for de Deus, então valeu Olha só como estou Como você deixou Como você deixou Meu coração acelerado Meu coração acelerado Apaixonado E não pensei Me entregar pra alguém assim É amor, é amor, é amor Que lindo foi teu olhar No lance que me envolveu Ficou para o meu olhar Um sorriso apareceu Minha pele arrepiou Minha pele arrepiou Minha vista escureceu Meu coração quase parou O amor chega sem avisar Quem vacilou, piscou, 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 perdeu É impossível controlar Se for de Deus, então valeu O amor chega sem avisar Quem vacilou, piscou, perdeu É impossível controlar Se for de Deus, então valeu O amor Ai, 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 amor É amor, é amor, é amor, é amor Amor, ai, 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 amor Amor, amor, é amor, é amor Ai, 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 amor Amor, amor, é amor, é amor Amor, amor, é amor, é amor Seu refém Clima No corte tem Samba De repente a gente se encontra E aí quem é que vai dar conta? Não respondo por mim, eu não posso Confesso, já não sou mais eu O amor dessa vez venceu Falei, me rende em tuas mãos De repente você me apronta Não tem jeito, eu não perdi esse amor Vira ponta, e essa ponta no flecha e se lança Perigo já não sou mais eu O amor dessa vez venceu Falei, me rende em tuas mãos E aí, eu perco a linha, pego o fogo Ganhou, sou teu refém de novo Esse amor me mata, me mata E aí, um beijo quente a gente a sós O teu gemido, a tua voz Paixão de enlouquecer De repente a gente se encontra E aí quem é que vai dar conta? Não respondo por mim, eu não posso Confesso, já não sou mais eu O amor dessa vez venceu Falei, me rende em tuas mãos E aí, um beijo quente a gente a sós O teu gemido, a tua voz Paixão de enlouquecer E aí, eu perco a linha, pego o fogo Ganhou, sou teu refém de novo Ganhou, sou teu refém de novo Esse amor que mata, me mata E aí, um beijo quente a gente a sós E aí, um beijo quente a gente a sós Paixão de enlouquecer Paixão de enlouquecer De repente a gente se encontra E aí, quem é que vai dar conta? Não respondo por mim, eu não posso Confesso, já não sou mais eu O amor dessa vez venceu Parei e me rendo em tuas mãos